Ué, me espera, doido! Me espera, bacha! Ué, espera aí, eu tô... Amanheceu! Hora de levantar o acampamento! Bora lá ver como é que tá o dia! Tá lindo! Olha isso! Mentiroso! Que frio de lascar, macho! Você tá dando! Vai ter que ir! Bora que eu tô apertado, meu filho! Bora lá no banheiro! Choveu ontem à noite, olha aí! A Bela ficou bem protegida debaixo dessa lona! Ihuuu! Espero que... Espero que na volta não chova aqui! Mas a probabilidade de chover é muito grande! Mas se chover eu estou preparado! Galera, estamos prestes a sair uma Prodobay Vamos chegar lá hoje, se Deus quiser, se Deus permitir! E Ele há de permitir! E eu vou deixar Quase 4 litros de água aqui Pão e biscoito! Vou deixar aqui dentro desse Bombeiro, casa de bombeiro abandonada! Aqui tá a 260 quilômetros de Prodobay! Escolhi aqui um lugar Pra me deixar essas coisas Aqui ó, vou deixar Vou deixar bem aqui Aí Pronto, não, vou deixar mais alto aqui Caso venha algum animal Deixei ali em cima Caso venha algum animal Ele vai ter dificuldade de alcançar isso aí Então isso aí vai ser A comida que eu pretendo pegar Na minha volta pra cá Eu acho que eu vou dormir aqui nessa casa Bom, não vamos ficar fazendo muitos planos não Deus proverá o melhor para mim Hora de deixar acampamento É sempre ruim, né? Deixar o acampamento Um sentimento de despedida Mas no meu caso não é despedida É um até logo Porque amanhã Se Deus quiser Se Deus permitir Eu vou voltar e ficar aqui Nessa base abandonada dos bombeiros Bora lá, macho, velho? É isso aí Bora lá Ué, me espera, doido! Me espera, macho! Ué, espera aí, doido! Vamos lá para algumas atualizações Logo mais Meia-noite e um Irei da largada Meia-noite e um horário local Horário do Alasso Brasil vai ser cinco e um O fuso horário é de mais ou menos cinco horas De diferença Coloquei aqui meu celular pra carregar Esse é lá que eu tô filmando Tá na tomada Então não tem como eu filmar ele carregando Mas enfim Ele tá carregando As baterias da Lanteram Cem por cento Garmin Cem por cento Spot Tá ali o Spot As baterias dele também tá Cem por cento Eu tenho Eu tenho Eu tenho Doze pilhas Ele 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 necessita de quatro pilhas pra funcionar Então eu tô levando Três Cargas, né? Tô levando doze pilhas Doze milímetros por três O quatro dá três Então Tem três cargas aí Completas O que mais? Eu tô abastecido A minha bateria tá abastecida Tenho comido demais O meu querido amigo Matias Tem cozinhado bastante pra nós Comida de verdade Feijão, arroz, ovo, bacon Enfim, eu tô bem nutrido E cara, é isso Logo mais Linha doito e um Horário local Cinco e um Horário de Brasília Eu vou tá largando lá de Prodome Estrada do Alasca Está em Constante Está em constante É Conserto Sempre que eu venho aqui Segunda vez que eu tô vindo aqui Conserto Ó Ele falou pra nós passar Obrigado É Sempre em manutenção Em constante manutenção Essas estradas Viu Olha aí galera Ó Temos aqui o carro Que monitora O trecho aí Que está Em manutenção Tá escrito ali ó Piloto Car Follow Follow me O que que tá escrito Qual a tradução Léo Significa assim ó É Pilote Fica atrás desse carro Dirija atrás desse carro Follow me Olha lá galera ó Follow me Me sigam Me sigam Inclusive vocês aí do Youtube Me sigam Me sigam Follow me Follow me Olha lá Carro de apoio Aqui está a base Dos caras que estão mexendo Na rodovia E a maioria A maioria dessas caminhonetes Que estão paradas Galera Elas ficam Funcionando Porque se eles Desligarem ela E fica ruim Pra pegar Depois São caminhonetes Bonitas Olha aí E aí E aí Olha que bonito galera, mas eu não estou falando desse motorhome, que também é bonito, eu estou falando Olha lá, olha aí, as renas, é isso mesmo, os bichinhos que curtem o carrinho lá do Renato do Papai Noel Olha aí, 74 milhas, dá mais ou menos 120 quilômetros, tanto é tudo, o Net Horse, cavalo morto, é para lá que nós vamos E aí galera, algo me disse que o asfalto acabou, estava bom demais, para ser verdade, olha aí Acabou mesmo, deu exatamente 10 quilômetros Então, é isso Galera, observe que quanto mais a gente se aproximando do topo do mundo, do planeta, mais vai aparecendo Tinho, olha lá, bastante tinho Faltam 100 quilômetros para Prudobay Mais uma vez, estamos nos encontrando com o chão preto, o asfalto, mas é um trechinho picado 6,7 quilômetros É, bom, é isso Olha aí galera, eu acho, eu acho que agora vai ser asfalto até Prudobay Esse asfalto é novo, olha aí ó, quando eu passei no passado, é novo né Matheus, olha aí ó É, foi de Prudobay até aqui cara, de estado de chão Olha, estamos a mais ou menos 90 quilômetros de Prudobay e me parece que vai ser asfalto agora até lá Ai, Deus queira que sim, porque na volta vai ser bem legal Ah, mentira Olha ali o pôr já Ah, será que é Não, não, vamos ver Vamos ver, será que Não, acho que depois tenha falta ali, mas são três coisas aqui de formação Ah, mais coisas, mas não é possível Jesus, que funho, cara Ó, Rado, por que não na minha chance Será que ali é terra de novo? Não, não é possível Galera, cena rara aqui agora Olha lá Deixa eu aproximar aqui Ah, os bichinhos correm Olha lá galera Fox Estamos a pouco mais de 30 quilômetros de Brunaway O topo do mundo Esse não é exatamente o topo do mundo, né? O Polo Norte ali onde temos os colá Fica um pouquinho mais pra frente Bem pro lado direito, enfim Mas aqui, eu diria que é o extremo do... É o extremo da América, né? Da América do Norte É uma das vilas mais ao extremo da América Prudobay Olha aí galera, ó Conforme eu falei pra vocês Quanto mais a gente se aproxima de Prudobay Mais vai ficando gelado Olha aí como é que... Como é que tá a estrada... A estrada não, a beirada da estrada Gelo, 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 gelo Puro gelo Olha lá É, The Uphouse, Cavalo Morso Já está em meu horizonte A fortiga de estar Olha lá Estamos chegando No topo do mundo Finalmente estamos chegando Em... Em... The Uphouse Pro Domei Estou de volta Mostra que a casa torna Daqui a pouco eu dou uma largada Galera, ó E aqui Oficialmente começa A... Rodovia Pan-Americana É aqui o início dela Em... The Uphouse Cavalo Morso Prudobay Alasca Unidos Estados Unidos Me recordo que aquele hotel ali foi O hotel que eu fiz no último dia Eu fiquei acampado Quer dizer, acampado não Fiquei num hostel ali atrás E no último dia É... Eu tive que adiar a minha largada no passado, né E aí o hostel não tinha vaga Eu tive que vir pra cá pro Ocel Aurora É o maior hotel Na verdade, ó É um dos poucos que tem aqui, né E... Foi aqui que eu fiquei no último dia Montei minhas coisas Com o frio da porra ali fora Aí está, ó De Aurora Léo, e o que que tem nessa pequena vila aí Ao norte do Alasca? Cara Ó, tem isso aí, ó Máquinas Não tem muita coisa aqui não Aqui tem apenas um mercado Onde tem... Onde é farmácia, shopping Material de construção Tudo no mesmo lugar E nós estamos indo lá agora Pra comprar É um... É pra fazer tudo falar Hora local 3 de 32 Lembrando que aqui Estamos em uma época do ano Em que o sol Não se põe Então é luz do dia 24 horas por dia Pra quem não sabe Aqui é uma base Petroleira Aqui tem muito petróleo E os caras escoam esse petróleo Lá... Lá pra baixo Eu mostrei nos vídeos aí Nos vídeos anteriores, né A gente tava vindo na estrada E olhando a tubulação É... Dá mais de mil... Mil e trezentos quilômetros mais ou menos De cano É muita coisa Então o petróleo sai daqui E viaja mais de mil quilômetros Até o seu destino É uma engenhoca de respeito, viu Aí estão os maquinários Até que o... O clima A temperatura não tá tão... Não tá tão frio assim, né Ó, nós estamos indo lá naquele mercado lá Azul, ó Eu acho que agora deve estar beirando os... Os 2, 3 graus Vou conferir aqui Acabei de conferir aqui a temperatura Tá marcando 4 graus Celsius Mas lembrando que a temperatura é uma coisa A sensação é outra O vento interfere na... Na sensação Então tá marcando 4 graus Mas a sensação é de... Bem menos que isso Sei lá Menos 2, menos 3 Mas ainda assim não tá tão frio Aqui estamos Aqui é o shopping É o mercado Material de construção Farmácia Tudo em um único lugar Ó, o meu adesivo tá... Bom, é pra tá Eu vou ver se ele ainda reside ali naquela... Naquela placa ali de adesivos Bora lá conferir Vamos lá, galera Ver se eu encontro aqui, ó Cadê? 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 Se eu encontrar o do Zeca, eu encontro o meu Cadê o do Zeca? Cadê? Vamos procurar Ali está Léo pedalando pelo mundo Já esteve aqui, meu filho Ó, ele tá bem alto Olha que louco Quando eu vim aqui Tinha bem mais gelo Que agora Tá vendo, ó É... Eu colei ele ali em cima Olha lá Ali em cima Cadê? 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 Olha lá Só que agora o gelo derreteu Então... É... A temperatura tá bem melhor Ó, o clima É... Tá bem melhor do que o ano passado É... Então eu tenho Tenho Tudo pra Me dar Melhor ainda do que foi ano passado É... Ó Eu mostrei o meu adesivo E aquele lá do lado é do Zeca Olha lá, ó Ó, Zeca Olha aí os nossos adesivos Mácho velho Ainda reside aqui Na placa do mercado De Prudobei Dats House Massa demais, hein? Boas recordações Galera, eu tinha esquecido de comprar Protetor solar Acabei de comprar Olha lá Não paguei ainda É... Acabei de pegar aqui na prateleira Vamos ver se eu vou Pegar mais alguma outra coisa Porque a grande maioria das coisas É... Eu já trouxe de Fairbanks É... Não sei se eu vou comprar Alguma outra coisa além desse aqui Mas vamos... Vamos conferir aqui Estamos com o tempo Galera, a vida é feita de prioridades E uma das primeiras coisas que A gente fez Quando chegou aqui em The Art House Prodobei Foi procurar um restaurante Quatro horas da tarde O restaurante estava aberto Ô Matiz, machu velho Barata a comida aqui, né? Fala demais Fala pra galera quanto? No fim do mundo Doze dólares Vinte e dois dólares Mas ó... O barato é relativo É barato pra quem ganha em dólar E pra quem ganha em real E pra quem ganha em real É igual nós É praticamente cem reais, né? Tu acha barato um prato de comida Sem... Pior que é verdade mesmo E igual você falou, né? A gente tá no... No topo do mundo, né, mano? Então realmente, galera Olhando por esse lado Até que um prato de comida Não tá tão caro Mas isso aqui é só a entrada, meu filho Daqui a pouco eu vou... Colocar mais Assim que vai começar a pedalar Ah, é pra tirar foto? Ah, é pra tirar foto? Ah, tá Ah, tá Ah, é pra tirar foto?